Aconteceu alguma coisa ali, o que aconteceu eu já não sei, virou também ali, não deu certo. Golão retrovisor, coro desgraçado! Ai galera, bem-vindo mais um vídeo, bem-vindo a minha MT-03, já piscou reserva aqui já, vamo que vamo, né tio. E vamo que vamo, são 6 horas da tarde, acho que eu posso acessar a moto, mano. Não esquece que na descrição do vídeo tem um link dos nossos parceiros, você que tá querendo comprar um carro aí, quer puxar a capivara do carro através da paca do carro, tem aí de olho no carro, é só acessar aí, tem o meu link aí de desconto, é só escrever aí, clicar aí, digitar a placa lá e ser feliz, mano, pesquisar sobre o seu próximo veículo. Tô com os projetos aí, de pegar um golzinho quadrado, quem acompanha a gente no Instagram, é, tá vendo em primeira mão aí, então vamo, estamos estudando. Ó o Zé, o negão! E vamo que vamo, tio! Vamo que vamo, bagulho gospel, até fogo! Nossa, quase escorreguei, galera. Lembrando que também tem o link na descrição do vídeo, tem o canal do Bolinha, Caim Mods, parceiraço nosso, canal do Silvio no Japão também, então quem puder fortalecer aí na descrição aí, nos ajuda muito, quem puder deixar um like também, deixar um comentário aí, fortalece a gente. E é, mandar um salve aí pro Tobias, tá sempre com a gente, assistindo nossos vídeos, o Silvio, o Caim Mods mesmo, o próprio Bolinha também, tá sempre aí fortalecendo a gente. E você que tá querendo fazer uma parceria com a gente, sendo divulgado aqui no nosso YouTube, em todos os vídeos, é só chamar a gente lá no direct, lá no Instagram, beleza? Eu preciso, amanhã acho que eu vou, provavelmente amanhã eu vou trocar a bucha aí da coroa, que tá bem ruim, vou mostrar amanhã pra vocês com mais detalhes sobre isso, vou deixar aqui no Márcio, vou deixar nele ali, é um ótimo mecânico também. Porém que, ah, mas por que que você não leva lá onde você trabalhava? Então, pra mim é muito longe, cara, é, pra mim não compensa. Não é fácil deixar aqui pertinho do serviço mesmo, não tem que pegar a estrada, ou deixa a moto ali, vou a pé pro serviço, é mais tranquilo. Pra quem não sabe, eu saí da loja, né, então assim, me mandaram embora, sei lá o porquê. Eu acho que tem casinha aí, que a história não tá mal contada, mas tá bom. Mas tá bom. O importante é que a gente já está, ó o Foscão, mano. O importante é que a gente já está trabalhando, graças a Deus, o serviço pra gente não falta. Isso é o mais importante, né? Ela passou em cima da faixa. Fácil não. E é isso, galera, bagulho. Já temos um evento marcado pra final do ano. Acabou a gasolina, aí começa a morrer. Aí começa a morrer. Dá aquela, aquela faltinha, né? Essa é o excesso que dá, galera, gospe até fogo. Aconteceu alguma coisa lá na frente, já. Aconteceu alguma coisa ali. O que aconteceu, eu já não sei. Aconteceu alguma coisa lá no final do ano. Aconteceu nada. Sei lá. Que piroca que deu ali, velho. Aconteceu. só isso aqui, nada a ser só sei que nada sei, aí só a porta acho que ela nem entendeu, pirou também, ali não deu certo, não deu porra nenhuma quase, não to ligeiro aqui, pegava eu o negócio é fogo, tem que ficar ligeiro, tá ligeiro, toma caixote mesmo eu sou um deles, to louco pra chegar na minha casa, descansar, editar vídeo pra vocês eu sou um deles é isso ai galera, ta só nas novidades tipo eu sei como eu falei né, os eventos, tem um evento já marcado no final do ano algumas coisas ai ta voltando, to com outros projetos também do gol quadrado que eu falei pra vocês vamos ver o que vai acontecer ai, muita coisa bem diferente que vai acontecer ao longo do tempo o tio não sabe se vai, se não vai, ai, passeando, é só dar 60 né fi, ai oh tio, manda né tio só andar tio, só andar beleza galera, e é isso ai, tamo junto, muito obrigado, obrigado você que ta nos assistindo até aqui, você que ta caindo de paraquedas aqui no nosso canal compartilhe o nosso trabalho ai no seu google ai mano tem muita coisa bacana, tem como consertar nem para entrar na faixa dele nem para entrar na faixa dele nem para virar na faixa dele nem para virar na faixa dele não, ele quer virar na minha faixa ah, é brincadeira né cara falar a verdade pra você o povo ta é foda ta complicado galera, ta complicado ta muito complicado 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 demais ai, 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 que buraqueira tem tanto buraco, galera com a agulha louco aqui aqui é complicado tambem, ah a musa dancento vai virar aqui, não vai Ah, filho da p*** Tem que olhar o retrovisor Coro, desgraçado Tem que olhar o retrovisor, filho da p*** É f***, viu lugar É f*** Complicado, viu Complicado Diz que eu tava dando seta lá de baixo Lá de baixo dando seta É isso aí, galera Demorou, demorou Vou cobrir os áudios aí Dê o pi aí nos palavrões aí É nóis, tamo junto Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo, demorou? É nóis Bora, bora, bora Cora, filho Chama, chama